Tá três, tá calmo, tá três, tá calmo Complexo do Mano César da tropa do Mascão 360 da alma ricandosa Quem é o mano faz o três e quem não for sai fora Vem bota fogo, não vendo não, tá? É o DJ Felipe, o cara que macha a música na internet, né? Na entrada da fila, os amigos tão de lá Se piar alemão, a tropa vai barulhar Os amigos do Delta 1, na visão total Matinha Delta 3, é na visão do Jol Fazendo a ronda do mano, vem a tropa de cria O de zanga do gorgão, filmando uma bombinha Tem o L.O.T.R.H.G. Flamengo, mano, bota a bala pra comer Baleado por o cão, sai nem a M.L.E. Do Marbelho da M.E.O. A tropa nunca se esquece Vinte fatos de abril, sexta-feira assombrosa Tempo fechou com nada, mata o mano Barcelona Liberdade, fiz amigo, vai chamar Lili Liberdade, meu robão, ver os vinte e cinco e margem Liberdade da Coreia, preboa e pichate Vem brela de pulmão no Vick e o demais do Bode Vem brela de pulmão no Vick e o demais do Bode Tá 3, tá calmo, tá 3, tá calmo Complexo do Mano César da tropa do Mascão Tá 3, tá calmo, tá 3, tá calmo Complexo do Mano César da tropa do Mascão 360 da alma ricandosa Quem é o Mano faz o 3 e quem não for sai fora Vem bota fogo não vendo, tá? É o DJ Felipe, o cara que marcha a música na internet, né? Na entrada da fila, os amigos tão de lá Se friar alemão, a tropa vai barulhar Os amigos do Delta 1 na visão total Martinha Delta 3 é na visão ideal Fazendo a ronda, o fio mano tem a tropa de cria O de Zanga do Gordão, filmando uma cumbinha L-O-L-O-T-R-H-G-Framengo, mano, chanta Bota bala pra comer Baleado pro Lucão, Saneia M-L-E Do Mar Velho da Melho, a tropa nunca se esquece 24 de abril, sexta-feira assombrosa Tempo fechou com nada, mas da do Mano Barcelona Liberdade dos amigos, vai chamar Lili Liberdade, meu nó bom, zero vinte e cinco de margem Liberdade da fora é a freboa e pichate Emprela de pulmão no rique, isso é mais do bode Emprela de pulmão no rique, isso é mais do bode